E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tente Levante suas mãos sedentas, recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Queira Mas para ser sincero e desejar profundo Boa noite, boa noite Nós estamos aqui agora ao vivo Da cidade de Ubar, Minas Gerais Para todo o Brasil Programa de bem com a vida O programa da boa notícia O primeiro programa de TV online 100% ao vivo Independente para todo o Brasil Da nossa cidade de Ubar E você que está nos assistindo aí agora Presta muita atenção no tema de hoje O tema de hoje é o poder do recomeço A força da resiliência Provando a nossa fé E a nossa paciência E você que quer participar do sorteio Do mês de agosto Você que quer ganhar um prêmio bom No final do mês Toda última sexta-feira do mês Nós teremos aquele mesmo evento Que tivemos a sexta-feira passada O sorteio dos brindes das empresas Que são nossos investidores Você precisa curtir o nosso programa Você precisa talvez comentar Seria bom você comentar alguma coisa Dar um recado para nós Compartilhar com as pessoas E marcar amigos As pessoas me perguntaram Eu queria participar do sorteio Mas o seu nome estava Se você curtiu alguma vez Durante o mês todo Pelo menos uma vez O seu nome estava naquela lista Claro que pessoas Fizeram muito Participaram de muitos programas E o nome delas Constou várias vezes Então essas pessoas Tiveram mais possibilidade de ganhar É claro Teve uma ganhadora Que ganhou dois prêmios Vejam só Mas aí eu quero falar A respeito disso Deixar lá mais para o final Do programa Você fique ligado Viu? Por favor Marque seus amigos Compartilhe com as pessoas Curta o nosso programa Nós precisamos E queremos que esse programa Seja um marco Na cidade de Ubar Que a cidade de Ubar Se projete mais ainda Nesse Brasil Nesse rincão brasileiro Para levar o nome Da nossa terra E eu conto com você E com a sua participação Viu? Muito boa noite Olha, o tema de hoje Da enquete já está no ar Você se ajusta facilmente Ao novo? Sim ou não? Nós estamos vivendo Esse ano de 2020 Uma adaptação Ao novo Que nós nunca Podíamos imaginar Que iria acontecer Você podia? Eu, sinceramente Não A gente está Procurando se adaptar A ficar mais isolado A gente está procurando Se adaptar Ao novo tipo de trabalho Veja eu aqui agora Estou me adaptando Porque eu sempre fui Palestrante motivacional Presencial Mas agora estou sendo Palestrante motivacional Através da internet Nas mídias sociais Porque é o que o tempo O momento Está nos oferecendo E nós precisamos Adaptar a isso Quem não se adapta Desaparece Não é assim? Todos os animais Da natureza O que a natureza Nos ensina Que tudo que teve Mudança climática Todas as alterações Na terra Os animais Que não se adaptaram Às mudanças Desapareceram E nós Que estamos sofrendo Essa transformação Precisamos nos adaptar A esse novo momento Então eu trouxe esse assunto A resiliência O que é a resiliência? Olha só Você está se sentindo Pressionado pela vida? Você está se sentindo Assim Como se o mundo Estivesse te apertando? Você está sentindo Assim Uma ansiedade No coração Um medo Do futuro Como é que você está? Então preste muita atenção A resiliência É a capacidade Que a pessoa tem De depois De passar Por fases Muito difíceis Fases negativas Por adversidades Essa pessoa Se recupera Prontamente Para começar A vida outra vez Claro que ela Não vai ser mais A mesma pessoa Porque toda pessoa Que experimenta O sofrimento Transforma O sofrimento Tem esse poder De fazer com que A consciência Chegue em nós Com mais clareza A alegria Vem pela dor Quantas fases difíceis Que a gente passa Às vezes na vida E quando aquela fase Termina A gente sente um alívio A gente sente um alívio Não é verdade? Dá aquela coisa boa No coração Passou E vai passar Esse momento difícil Também vai passar O que é ruim Passa Mas o que é bom Também passa Então esse momento Aqui do nosso programa É para você aproveitar bem Prestar atenção Mandar sua pergunta Se você quiser Ligar para nós Nós vamos deixar Meu telefone Sempre está aí Entre em contato Com o amigo Pelo Facebook Pelo WhatsApp Sinta-se à vontade Eu estou aqui É para poder servir você Porque esse programa Ele é dedicado A você Você que está nos vendo Agora Você que está nos assistindo Isso bem Então a resiliência É isso É a capacidade Que a pessoa tem Depois de muito sofrimento Ela não fica revoltada Tem gente Quando passa Muita dificuldade Começa a ficar revoltado Com o mundo Fica blasfemando Deus Desacredita Perde a sua fé Não acredita mais No Pai Superior Fica uma pessoa Simplicante Uma pessoa difícil De lidar Isso é muito comum Então a resiliência É ficar na pessoa Mesmo passando Por todas aquelas situações Difíceis Ela sabe que aquilo É passageiro E quando ela faz passar Ela vai voltar A ser aquela pessoa Do jeito que ela era Mas com uma bagagem maior Com mais experiência Com mais vivência Para poder conduzir A sua vida É a mesma coisa Que o Sol ensina para nós Não é? Deus mostra para nós Na sua infinita bondade Na sua benevolência Na sua infinita misericórdia Quando o dia amanhece Ele está dizendo para nós A própria natureza Está dizendo Você está tendo a oportunidade De recomeçar a sua vida É seu direito Recomeçar a vida Quantas vezes Preciso for É a bondade do Pai É a justiça divina Que dá a todos A mesma luz Não importa se você é pecador Se a pessoa é pecadora Se a pessoa é justa Não importa se a pessoa É pobre Rico Não importa se a pessoa É doente É sadio Não importa se a pessoa Está presa Ou está lá livre O Sol nasce para todos Todos os dias Da mesma maneira É a bondade de Deus Dando oportunidade Para todo mundo Reiniciar a sua vida Isso é uma coisa Maravilhosa De saber que O que passou hoje Não vai voltar mais E que amanhã Nós vamos ter uma nova chance É como uma folha em branco Uma folha em branco Um dia é como se fosse Uma folha em branco A gente recebe um dia Uma folha em branco E a gente vai Escrever a nossa vida Nós é que somos os autores Nós é que pegamos o lápis E vamos escrever a nossa história Viu? É a gente é que faz Às vezes muitos problemas Que acontecem conosco A grande maioria Do sofrimento Que nós passamos Somos nós mesmos Quem criamos Somos nós mesmos Que fazemos Pela nossa ignorância Pela nossa falta de preparo Eu falo nossa Porque eu também estou no meio Eu até hoje erro E vou errar até o final Da minha vida Então nós estamos aqui Para isso É para aprender Essa é a vida A vida é isso É aprendizado Nós somos eternos aprendizes Então nós estou te propondo Aqui hoje Para todos nós E eu também Fazemos um recomeço Olha a palavra Está dizendo Recomeço O que é recomeçar? Imagina bem Olha só Se você está caminhando Uma estrada E você percebeu Que você pegou O caminho errado O que o motorista Tem que fazer? Tem que voltar Não tem? É como se desse uma ré É para depois pegar A estrada verdadeira É assim que a vida é Então quando a gente Dá uma ré A ré é a força É a marcha Mais forte Que tem no cabo A primeira é forte? É Mas a ré é mais forte Ainda do que a primeira Mostrando para nós O que? Quando a pessoa Se propõe a recomeçar Ela precisa ter uma força Muito grande dentro de si Porque Igual um foguete Quando a NASA Vai na ação Foguete Para o espaço Que eu até hoje Não sei para que Eles fazem isso Eu ainda não entendi A minha inteligência Não consegue alcançar Qual que é o verdadeiro Objetivo de ficar Mandando coisas para Marte Se nós não estamos Cuidando nem do planeta Terra que nós moramos Mas isso aí Não é assunto do momento Quando eu vai na ação Foguete Para praticamente Um terço do combustível É gasto Só na decolagem Porque para sair do chão Aquela força Precisa ter Ser muito grande Para depois impulsionar Nós a mesma coisa Para a gente sair Às vezes num buraco Para a gente sair De uma situação difícil Na vida Precisa ter um empurrão maior E onde está esse empurrão? Está na fé Está no seu querer Está na sua vontade De vencer Está na sua vontade De transformar Está na sua vontade De recomeçar a sua vida E Deus dá esse combustível Ele dá sim O Divino Espírito Santo Porque a gente se esvaziar De nós Se nós nos esvaziarmos De nós E preenchermos Dentro de nós Com o Espírito Santo Que é o grande Conselheiro universal Chegando em nós Esse Espírito Santo Vem fazer uma nova Trajetória na nossa vida Você pode ter certeza disso Então A gente Começa por onde? Está bem claro Na propaganda Que eu coloquei No Facebook hoje Essa mudança Começa por onde? Por dentro Aqui ó Por dentro Não adianta mudar a capa Às vezes a pessoa Quer mudar Aí muda o cabelo Muda a roupa Muda a maneira de ser Mas lá dentro dela Está a mesma coisa Não vai adiantar nada A mudança começa É por dentro É vasculhar o coração Garimpar o coração É buscar lá dentro Da mina Que tem dentro de nós O diamante brilhante Que está encapado Pela nossa ignorância Aquele diamante Que está ainda Encapado Pela nossa falta De vivência Pela nossa falta De experiência Da vida Senão fica parecendo Eu vi até uma comparação Do dia que uma pessoa Fiz na televisão Fica parecendo um túmulo O túmulo é assim Por fora Todo bonito Limpo E por dentro Está podre Assim a pessoa fica Cuida Só da parte de fora Esquece de cuidar A parte de dentro Falando por mim mesmo Eu já recomecei A minha vida Várias vezes Profissionalmente falando E estou recomeçando Outra vez Vai aqui Isso aqui é um recomeço Esse programa De bem com a vida É um recomeço Que para eu começar Um programa chamado De bem com a vida Eu tenho que me propor A estar de bem com a vida Se eu não estiver De bem com a vida Eu vou chegar aqui E vou olhar Para essa câmera Que eu sei que você Está me vendo aí E não vou passar Veracidade Eu não vou passar Verdade Porque se eu estiver mentindo Claro que você vai perceber A pessoa sabe Quando a outra Não está falando a verdade Então para eu poder Fazer esse trabalho Eu tive que fazer o que? Me programar Para ficar de bem Com a vida verdadeiramente Aceitar As coisas que Deus Está trazendo para nós Nós estamos todos juntos Nessa terra E seguir para frente Então é muito importante Que você tenha essa força De buscar o recomeço A sua vida profissional A sua vida pessoal Só a vida do coração amorosa Só a vida espiritual Tudo é um recomeço O tempo todo A pessoa que se fala assim A pessoa fala assim Eu não mudo Eu sou assim mesmo Mentira Não é verdade Todo mundo pode e deve Fazer uma transformação em si Porque eu já disse aqui Mesmo algumas vezes Que ninguém nessa vida muda A gente transforma É a mesma pessoa É como se fosse assim Uma cebola Você já viu a cebola Quando você corta Não tem várias camadinhas A gente vai encapando A vida vai fazendo A gente ficando com a experiência E vai fazendo assim Você vai se fortalecendo Se enrovestecendo E juntando E unindo experiências E vivências Que vão te tornando Cada vez mais Uma pessoa equilibrada Uma pessoa segura Uma pessoa madura Que sabe para onde vai Que quer Sabe o seu objetivo de vida Isso é muito sério Isso é muito importante Muito bem Então nós precisamos Entender Que essas dificuldades Que nós estamos vivendo Essa fase complicada Tem um propósito Presta atenção O que é que ela está te ensinando O que você pode aproveitar Desse momento Para você se descobrir Para você se entender Que dentro de você Existem talentos maravilhosos Que talvez você nem saiba Eu descobri Essa vocação Para falar em público Foi numa dificuldade Se eu não tivesse passado Por dificuldade Eu não teria descoberto Essa veia Entendeu o que eu estou dizendo É muito importante Preste muita atenção E às vezes Meus amigos Nós estamos passando Fases difíceis Mas que tem um significado divino Que a gente não percebe Eu vou fazer uma dinâmica Com você aqui agora Preste atenção Isso é muito interessante Eu já vi isso várias vezes A fala Está aparecendo aí direitinho Veja só esse bordado aqui Tem que perguntar Porque a cor é verde Quando a cor é verde Ela não aparece Então Mas aqui lá Tem pouco verde Está vendo isso aqui É um bordado Vou contar uma história Para você Bordado todo atrapalhado O menino Vendo a sua mãe Fazer um bordado O menino era muito pequenininho A mãe dele sentada na cadeira O menino chegava E olhava assim E via um bordado Igual daqui Falei Mãe Que bordado feio Que a senhora está fazendo Mãe Umas linhas Tudo atrapalhadas Tudo atrapalhado Tudo feio Tudo esquisito Por que que bordado é esse? E a mãe falou assim com ele Meu filho Vai brincar Vai brincar Depois a mamãe Vai te mostrar o bordado Tá bom Aí o menino foi brincar Mas na cabeça dele Estava pensando Logo a mamãe Vai me mostrar o bordado dela Quando chegou Final da tarde O menino chegou A mãe e o bordado Aí a mãe dele Vem cá meu filho Senta no colo da mamãe Aí o menino Foi e sentou No colo da mãe dele E a mãe vai E mostra o bordado De cima Isso aqui mostra de baixo De cima Olha aqui O menino então Enxergou o bordado Ele estava sentado No colo da mãe Mostrou o bordado assim De cima para baixo Então a mãe dele Explicou para ele Sabe meu filho Assim é Deus Tem dia que a gente Olha para o céu Olha aqui E vê a nossa vida Toda atrapalhada As linhas tudo desencontradas As linhas tudo tortas E a gente pergunta assim Senhor Por que que está acontecendo Isso na minha vida? Por que que nada Na minha vida dá certo? Por que que eu estou passando Tanto papeito Tanta dificuldade? Por que que eu estou Tão triste? E aí nós podemos Ouvir no nosso coração A resposta de Deus Que chega assim Calma Calma Porque eu estou Mordando a sua vida É como se Deus Fosse essa mãe Dessa criança E a criança fosse nós Um dia Deus Vai nos colocar No colo dele E vai mostrar para nós O grande projeto Que ele tem para a nossa vida Que muitas vezes A gente olha para o céu E fica assim Desesperado Por que que está acontecendo Isso comigo? Por que que a minha vida É tão atrapalhada? Por que? E aí Deus um dia Mostra a resposta para nós Esse atrapalho Que a vida está trazendo Para nós Na realidade É um grande recomeço Uma proposta De você iniciar Uma busca Pela vida espiritual Que é o nosso Verdadeiro objetivo Aqui na Terra Eu espero que essa história Simples Que eu gosto dela Tenha te trazendo Alguma coisa de benefício Para a sua vida Para você lembrar Quando você estiver triste Aborrecido Você lembrar e falar assim Não O Irã falou no programa De Bem com a Vida Que Deus está fazendo Um bordado lá em cima Para mim Ele está alinhavando O meu caminho Ele está costurando Direitinho E um dia vai me entregar Um bordado pronto Bonito Para eu poder usar Na minha vida Para eu poder seguir Um caminho verdadeiro Pode acreditar Você já reparou Quando vem armando Um temporal Que está aqui Temporal Que no outro dia Você olha Tem um monte de folhas Seca no chão Galhos secos Das árvores Deus faz assim Às vezes com a gente Ele pega a gente E faz assim Dá aquela chacoalhada Aí cai Aquelas coisas Que não presta Sabe aquelas coisas Que não prestam Que estão dentro da gente Que você sabe Que é E eu também sei E balança a pessoa Todinha Sacode Cai aquilo tudo Que não presta E a árvore Fica verdinha Fica novinha Pronta para florescer E para frutificar Esses balanços Esses chacoalhos É a bondade de Deus Que às vezes machuca a gente Mas porque é a nossa ignorância Porque a gente acha Que só as coisas boas De Deus Os presentes de Deus São só coisas gostosas Não é? É um aumento de salário É um carro novo É uma casa nova Uma roupa nova A gente acha que o presente de Deus É assim O presente de Deus Às vezes vem em forma de dor É O presente de Deus Vem às vezes em forma de aperto Para a pessoa acordar Para a realidade Isso é tentar Presta atenção nisso Deus é muito bom Às vezes a gente não entende O pai é assim Quando vai ver um filho Cair no buraco Ele vai lá e Dá uma correção no filho Não dá? O bem do filho É Deus que faz assim com a gente A mesma coisa Não é? Eu tenho que mostrar isso aqui Também para vocês Está em verde Talvez não apareça direito Aqui ó Está vendo essa árvore Como é que ela está Toda torta? Isso é resiliência A árvore levou uma pancada Do vento Se entortou toda Mas depois da ventania Eu vou abrir Que você vai ver A árvore volta Está aparecendo aí Gabriel? A árvore volta ao normal Outra vez aqui ó Isso se chama resiliência A capacidade que a pessoa tem De depois de uma tormenta Depois de um temporal na vida Ela se ajeitar de novo Se aprumar novamente Se reerguer Pronta para recomeçar E é o que eu desejo para mim E é o que eu desejo para você Muito sucesso Muita vitória na sua vida Que você tenha prosperidade Luz, amor, paz, alegria Tudo de bom para você Viu? Muito bem No nosso programa Agora eu quero chegar Naquele momento Que eu falei para vocês Dos prêmios Da semana passada Olha aqui Tem duas pessoas Que eu ainda não consegui localizar Elas ganharam os prêmios E eu não conheço E não procurei No Facebook Também não encontrei A pessoa é Silva Paiva A Silva Paiva Ganhou um óculos escuro E o Rodrigo Fernando Felipe da Silva Ganhou um painel Da Cellmóveis Tá? Essas duas pessoas Eu não conheço Não se manifestaram até agora As outras pessoas Já se manifestaram Tá? A Jane Gaspar dos Santos Foi aí que deu O nome Felizberto Que ganhou O concurso Do nome do Felizberto Ganhou da Clínica São José Um peeling E também a Jane Está morando agora Lá em Vila Velha Um abraço, Jane Um abraço para sua família Grato aí pelo Felizberto Viu? Nós temos aqui também A Sônia Maria Jacó Rodrigues Ganhou um sorteio O berço da Carolina Móveis A Maria do Rosário Ferreira Padilha Ganhou dois presentes Dois brindes Ela ganhou uma poltrona Da Marcela Modas E ganhou uma assessoria De marketing E cinco artes Pelo Geraldo Magela Lá de Macapá Pelo marketing de ideias Do Geraldo Magela Que essa pessoa ganhou Tá? E a Maria Helena Ferreira Ganhou do Kibe da Sisa também Um tabuleiro de Kibe Ganhou também E tá voltando agora A Maria das Graças Casal Moura Que ganhou um peeling Da Clínica São José A Maria das Graças Está no Facebook Eu mandei um recado pra ela Mas ela ainda não viu Você conhece Tá um toque lá A Maria das Graças Casal Moura Ganhou também Um peeling Da Clínica São José E hoje É aniversário De um grande amigo meu Eduardo Gomes Lá de Belo Horizonte Da AES AES Eduardo Tudo de bom pra você Parabéns Felicidades Deus te abençoe Seu trabalho aí Em Belo Horizonte Grande abraço E agora Nós vamos fazer o seguinte Vamos passar Com as publicidades Vou mostrar pra vocês Os nossos investidores Nesse mês Que repetiram Graças a Deus Eles viram a repercussão Do programa Perceberam Que o programa Está crescendo E mantiveram aqui conosco Essa parceria maravilhosa Vamos lá Carolina Becker Pode colocar Parma Móveis Um abraço pro Juninho Quero mandar um abraço Pro Auro Calçado Barbosa Pro Diógenes Da Carolina Quero mandar um abraço Pro Juninho For Leandro Pardo Pela participação Do nosso programa Como investidor Muito grato Juninho Agora a Céu Móveis A Céu Móveis Já se prontificou Vai dar uma mesa De centro Maravilhosa Vai ser sorteado O nosso sorteio Sempre será Na última sexta-feira Do mês Então pelas penhascones Parece que é o dia 28 de agosto 28 de agosto Nós vamos ter Um programa festivo Igual aquele Que nós tivemos Na sexta-feira Com sorteio dos britos Muito bem Agora a Clínica São José A Clínica São José Já está oferecendo Mais um brinde Para esse mês de agosto Você pode concorrer Só marcar, curtir Compartilhar Que você vai entrar Na lista de sorteio Pela Clínica São José Um pílim no seu rosto Através da nossa querida Doutora Mariana Jacó Ibrahim Jacó Filho Dodora Doutor Ibrahim Jaconé Doutora Ana Rescala E doutor Numi Jacó E toda a equipe Da Clínica São José Grato pela participação No nosso programa Mais quem aí Vamos lá A Universo Solar Reginaldo Pinedo Um abraço Reginaldo Manteve aí Aquele propósito De quem fizer Um sistema solar Durante o mês de agosto Para ganhar um smartphone Não é isso? Um smartphone Vai ser ganho Por quem quiser Esse maravilhoso projeto Para você parar De pagar conta de energia solar Não tem encabimento Mais uma pessoa Hoje Ficar pagando Conta de energia solar Você faz o financiamento Pelo banco Tem 97% De economia E o financiamento Dá praticamente O mesmo valor Da conta Para você ter Que pagar todo mês E agora Com essa isenção De impostos Do governo federal O preço Vai cair mais Peça atenção Outro Agora a Marcela Modas A Marcela Modas Está sorteando Cinco capas De almofadas Está aí? Não estou na tela? Olha lá a Marcela Modas Cinco capas de almofada Para você Da Marcela Modas Da minha querida Amiga Vânia A Vânia Lá de Vitoral Está oferecendo então A Vânia Martins de Oliveira Essas cinco capas Para o sorteio Do dia 28 de agosto Um abraço Vânia Muito obrigado O Magela Não é isso? Geraldo Magela Está oferecendo Sabe o que? Ele me falou aqui Um cartão Gente Ele fez para mim Ele fez um cartão Para mim Você manda o cartão Para a pessoa Vai dizer que todos os links Lá Você tem o Facebook Você tem o Zap Você tem o YouTube Você tem o Instagram Você manda o seu cartão Para a pessoa Não precisa mais fazer Cartão de papelzinho Qualquer coisa Que a pessoa clica Lá Direto na sua rede social Show de bola Vale ouro esse cartão Muito bom Parabéns Obrigado Nós temos também O Kibbe da Ziza Está aí Kibbe Assado Kibbe Flip A nossa querida irmã Sônia É a que faz Herdor da minha mãe Dona Ziza O Kibbe da Ziza É um sucesso Todo mundo adora 99324847 Faça sua encomenda Direto com ela Muito bem Nós temos o nosso Presado Tucaneis Tucaneis é a empresa De edição de vídeos Fica na rua José Augusto Marcos Ali perto da Ponte Preta O Tucaneis É nosso parceiro Aqui no próprio programa Também Se você quiser Fazer um clipe Fazer um vídeo De aniversário Seja o que for Tucaneis É o indivíduo Viu? Mais alguém? Não? Então tá Eu quero dizer Para você também O seguinte Se você quiser adquirir Livros Aqui ó Momentos a sós Caminhos a sós Momentos de oração No trabalho Esses livros Pela voz São meus Que eu escrevi Para você andar com eles Colocar na bolsa Um companheiro Para você Um conselheiro Você pode Entrar em contato Com a Vozes www.vozes.com.br Procura lá Irã Jacó Que tem a relação De todos os meus livros Na editora Tá bom? Fiquem à vontade Muito bem O que é mais? A enquete Como é que ficou? A enquete Ficou 73% sim E 27% não Então 73% Das pessoas Falaram que se ajustam Facilmente ao novo Que ótimo E 23% Falaram que não Esses 23% Presta atenção O que eu falei Aqui no programa E vão passar Para outra porcentagem Vem para o lado de cá Tem que ajustar Tem que conseguir É claro? Mais alguma coisa Gabriel? Não? Muito bem Quero dizer para vocês Que eu estou Daqui a pouco um tempo Breve e breve Vou entregar para você Um treinamento total Para você perder Sua timidez Tudo junto Um curso completo Treinamento completo Perder a timidez Curso de oratória Para você saber Falar em público Se você quiser Curso para você Aprender a falar Diante de uma câmera Fazer vídeos Tempo novo Nós temos agora 2020 para frente É a rede social Que é a bola da vez A pessoa precisa Saber se comunicar Aqui ó Frente a frente Com uma câmera E falar Se você quer saber Fazer assim Eu vou te dar Esse treinamento Para você breve breve Aguarde Fique ligado Viu? Muito bem Nós estamos chegando Então ao final De mais um programa De bem com a vida Hoje dia 3 de agosto De 2020 Segunda-feira São 19 horas E 25 minutos E eu deixo O meu recado Para você aqui Para você não desanimar Da sua vida Pode colocar a musiquinha Gabriel Não desanimar Olha essa música tocando E tente outra vez Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo Até você chegar Onde você quer Que você pode Fique com Deus E até o nosso próximo encontro Levante suas mãos sedentas Recomece andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que girar Há uma voz que girar Bailando no ar Queira Queira Basta ser sincero E desejar profundo Você será capaz De sacudir o mundo Irmão Tente outra vez Tente E não diga Que a vitória Está perdida Tente outra vez Dia de batalhas Que se vive a vida Tente outra vez